Fala galera inteira aqui, mano, seguinte tem intro aqui, geral rindo, por quê? Ué, por quê que você tem intro? Por quê que você tem intro? Eu tô gravando também. Recruta no nosso time, recruta no nosso time. Ih, já começou bem, já. Aí, boa. O Cavaco, que agora eu olhei pra ele, Cavaco. Aí você tem o Cavaco. Vai cavar não, velho, eu escolhi, velho. Não, não é o Cavaco. Não, mas você que vai matar ele, Cavaco. Você que vai levar um repetinho pra cá. Ô, o cara, a gente fala que tem recruta, no lugar de ele ficar feliz, ele já pensa que é ele, né, tio? É, ele fica triste, né, mano. Eu gelei, velho, eu falei, não é possível. Ele acompanha sem estera pedindo desculpa aí, mano. Coisa que ele nem fez. É no... Galera, então? É lá de cima. Eu tô gravando ainda. É em cima? É. É em cima. Beleza. Mano, o cara é burro, velho. Faltam 10 segundos. Ah, baixou, velho. Eu escondi o carro atrás de microondas. Eu vou ver se não vai nem matar o mano aí. Porra, o cara me pegou no ar, tio. Deixa o meu carrinho aqui. Que tirambaço. Eu vou deixar o meu carrinho nas casas, cara. Você vê, porque tem negócio tudo aqui, ó. Ah, eu tinha esquecido, o meu Cavaco. Qual, mano? Uma só, velho. Ô, Cavaco, avisa o cara aí. Cavaco, você viu o nível do cara, Cavaco? A gruta, você me desculpa, mas não tem moral com nós, não, tio. Cavaco tá como? Criminoso, velho. A regra. Ô, Cavaco, era level 2. Agora mata o Cavaco. Cavaco matou um level 2, velho. Infligiu as regras. Olha, olha. Para, estão atirando. Pode ser que manda eu matar o cara, velho. A emoção, a emoção do Cavaco. Comecei em casa o gestão dele. Olhou até por culpa de Jesus, velho. Ô, na próxima rodada ele vai me matar, gente. Vai me matar pra vocês matarem ele. Ô, ô, sério. Estranha a câmera lá, querido. Naquela disso. Opa, otário. Opa, boa, Pati. Também já lancei um. Vambora. Cadê a câmera aqui? Uh. Só acho que vai dar uma puta merda. Ah, tomei no cu, velho. O cara rushou em mim ali. Vacilei, abri, abri as, abri as portas ali. Ô, Adri, você tá bem no buraco, mano. Opa, querido. Eu vou chegar no marco agora. Também não. Cheguei no pré-fair. Aí, vou entrar que nem uma... Ah, o cara saiu. O cara saiu aí, hein. O cara rushou, viado. Pra porra nenhuma, o cara saiu, mano. Pra onde? Não lés, não lés. O cara saiu aí no corredor aí, mano. Aí, aí mesmo, Cavaco. Aí, Adri, eu dei o cara ali, Adri! Eu vi, eu vi, eu vi. Eu meei ele. Aí, saiu o Cavaco. Eu vi, eu vi o Cavaco. Eu tirei nele ainda, velho. Voltou, Adri, voltou lá pra dentro. Vem pra direita, vem pra direita. Tô voltando. Mas tu tá dando a cara aí, mano. Aí, aí. Não, nem vai, nem vai, Adri. Pô, te inventou. Que inimigo eliminado. Que talho. Aí, ó. Viu o assassino de recrutas ainda, mano. Mano, cuma. Aí, eu matei o cara porque vocês se mandaram, velho. Eu não ia matar o cara, não. Pô, desculpa aí, não era pra te matar, não. Ah, ele assiste, ó. Ele assiste. Ele falou ali que assiste o canal. De boa. O maluco assiste fica na saco. Ó, pode matar o Cavaco aí, mano. É cuzão mesmo. Pode matar, não. Não, matei não. Matei porque hoje ele se matou, velho. Bernardo, você não pode matar, não, Bernardo. É a regra, velho. É, mas você matar o Cavaco aí, não é. É mandar salve. Mais. Talvez, mano. Ô, cara do meu canal. Ele vai matar, gente. Ele vai matar, gente. Ele vai matar, ele vai matar. Não, fica de olho, fica de olho. Bernardo, é Bernardo. Bernardo, é boa. Mano, cara do Trizy não, Bernardo. Boa, Bernardão. Mata, 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 mata. É, é, é. Eu botei até o escudo aqui. Eu fiquei emocionado botando tudo. O que ele emociona? O Pati falou que você matar o Cavaco aí. Não dá salve. Não dá salve. Mentira, Bernardo. Mentira. Matando, não. O Trizy fica seduzindo os moleque, mano. Que cruzão. Não, Trizy, mano aí. Vou falar com vocês, mano. Pedófilo. Seu ator. Que bagulho teste de fidelidade, sedutor. Teste de fidelidade. Teste de fidelidade. Gente, faltou uma paredinha show aqui, hein. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Sempre vejo as lives aí, ó. Bernadão tá como. Tá como. Bernardo é top. Salve aí, Bernardo. Picar aí embaixo aí. Picar aí embaixo aí. Picar aí embaixo aí. Picar aí embaixo onde eu botei o choque. Choque do trovão. Meu programinha funcionou aí. Minha maquininha aí. Quem saiu? Tinha uma galera aqui parada. Vem jogar. A gente deu mole também. Uhuuu. O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Os caras estão entrando aí, querido. Eu tô morrendo na galera. Eu tô meio HS e ninguém me protegeu. Eles estão trabalhando pelo pessoal. Vou detectar se continuar nessa zona. Tô de agro. Eu rushei lá no fundo, mas rushei mal pra caralho. Pati, vê você pode sair pela entrada do bar pra pegar eles, mano. Pela entrada direita do bar aí. Ah, Termite. Coitado. Mano, o cara tá marcando essa porra dentro dessa porta aqui, velho. Vai pela porta direita aí, Pati. Ele tá estourado. Olha o outro cara. Vai lá, Pati. Ih, eles nem quebraram aí. Ficam quebraram aí. Caralho, acordei os caras, mano. Ah, eles estão por cima. Eles estão por cima. É um aqui comigo. Mano, eu vou puxar a pressa desse cara, velho. Ah, mas ele deu termite, mano. Não tem como entrar. Ele tá aqui nessa porta aqui, Pati. Olha aí. Parece até a lenda dos games brasileiros. Parece até o log, mano. Fazer o que, né, querido? O bagulho aqui tá como? Legendário. Oi? Porra, viado. Onde é que ele tá, Cavaco? Marca ele aí de novo. Eu tô marcando essa porta aqui, ó. Tá. Bom, ele tava aqui. Eu não sei que ele correu. Ai, Pati. Olha essa mira. Olha essa mira aí de lenda. O quê? Mira de lenda, você viu? Tá como? Tá como? Se liga, se liga. Tá como, Patife? Ó. Meu Deus do céu. Tô emocionadíssimo. Saiu arrastando tira sem pressa. Mas calma. É porque eu pensei que ele ia na porta. Eu tentei prever o movimento do cara, entendeu? É verdade. Ah, Patife, ruimzão. Acho que não. Eu não pensei adiantado, Patife. Exatamente. Respeita a calma, queridos. É porque você não pensou em desistir, né, Patife? Você pensou no futuro. Não, eu já pensei em conflitar direto com o cara ali no caminho dele, entendeu? Não começa. Ah, eu vou começar a cantar essa porra pra fim. Você pensou em desistir, Patife? Eu nunca pensei em desistir, mas eu já pensei em completar. E sabe qual o negócio? É porque... É aquela voz da consciência, né? Eu já pensei que não sou bom. Aí, eu não sei se a minha voz da consciência fosse horrorosa, assim. Mas, ah, fio... Ah, é o clã dos bunda mole! Chora! 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 Ah, fio! Os caras regaram como? Chora! Caiu no bar, agora chora! Ah, fê! Esse é o pior lugar, agora chora! Porque senão o Patife vai matar, matar, matar! Gostei dessa música, Luiz. Gostei dessa música, Luiz. Vai pra ver, vai pra ver. Dá pra você pôr em cima aí, cavaquinho. Subir em cima da moto e subir na plataforma que fica do lado da moto. Nossa, o estéreo é muito burro! O cara não sabe fazer parkour. Aí, fudeu. É essa porra lá, não é? Vai, vai, vai. Os caras vão marotar também? Fiz pra montar culião pra marotar não, hein? Pronto! Vai, vai, vai! É o que você queria, Dris? Não, vai pão no seu cu! Olha, olha só, velho! É mais deselegante! Ai, que deselegantos! Estéreo, segura aí, estéreo! Explodi essa parede aqui, ó! Afasta, afasta, afasta! Não, não, não! Estoura, não! Estoura, não! Estoura aqui, ó! Já era! Foda-se! Caguei, caguei! É, 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 é! Estou tomando pra ninguém! Estou morrendo pra no one! Eu acho que você morreu pro Bernardo! Caralho! Eita! Ué, tu morri do nada! Ah, tá! Nossa, eu já ia muito xingar o cara de hacker! A gente tá na esquerda, na esquerda aí! Tem um cara na sinuca, viu, querido? Joga bem o querido ali, eu te aguardo! É, tem um cara na tua esquerda aí, do teu lado! Esse mesmo! Ah, mas eu já tava me olhando nesse! No bar, hein! Cavaco! Ô, Cavaco! Não dá cara naquele buraco que eu pus não, Cavaco! Não dá cara aí não! Dá a cara aí não! Dá a volta! Ai! Caralho! Cara, ele morreu pra três pessoas! Perdemos! Ficamos zoando! Nossa, já precisa entrar cinco agora! Aí fodeu, hein! Mas vai então! Caralho! Os mãos jogaram bem, mano! Mão jogou uma C4 de um lado, mirou no outro, tá? Como... Braseito! Que isso, hein! Meu Deus! Meu Deus! Opa! Ô Bernardo! Se você deixar eu pegar o Smoke, eu te dou a Frost, querido! Ali, ó! Olha a Frost! Já pensou você jogando de Frost? Boa, Bernardo! O Bernardo é Big Brother Brasil, rapaz! Isso vai que é zica! É, é bebê! Ó, galera! Você percebeu que ele tá jogando com a gente aqui, mano? Quem? Quem? A lenda dos games brasileiros aí, velho! É verdade! Eu tava esperando a piada! Confesso! Ai, você viu a minha interpretação? Quem? Quem? Eu fiquei por um segundo outra vez! Eu falei, ué! Será que sou eu? Esse cara de colete tá falando? Esse cara de colete aqui, ó! Que os cara ficam marcando de carrinho? Pra ganhar pontinho? De miséria? Jura? A gente tá aqui, viu gente? Ah, esqueci de pegar! Esqueci de pegar! Vamo, vamo, pô! Vamo, pô! Mane comigo, Pati! Vamo aí, você! Eu vou tentar que você é o cara do dinheiro agora, ganhou o log BR! É, peraí, peraí! Vamo lá contar meu dinheiro, então, Driz! Vamo lá contar meu dinheiro! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! O prêmio foi de 500 mil, na real, e todas vocês vão mentindo, né? E eles não sabem também que foi em dólares! Caralho, velho, mas não era, não era segredo o bagulho? Ah, foda-se! Não, aqui é assim, mano! A gente já fala mesmo, era verdade! Cadê meu dinheiro? O Sterling tá me chamando de João Kleber aí! Não, joga dinheiro pra cima aqui, moleque! Aqui, ó! Make it rain! Make it rain, motherfuckers! O que ele está fazendo aí, gente? Ele está em cima da gente, ele está em cima da gente. Quando chegar aí na janelinha avisa, hein, queridos, que aqui nós vamos comer essas. Aí abriram uma. Martelão já foi para a pita já. Boa! Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Ih, me viram. Está onde? Lá embaixo? Não, eu não sei, mas os caras me marcaram porque eu vou sair correndo. Não, eu acho que ele pegou o Bernard unida. Eu vou sair daqui, Driss, para não te fuder aqui. Ah, o cara está lá embaixo que pegou o Bernard. Ele matou o Bernard pela janela? Não, não, ele está lá embaixo. Eita. Revolta o novo carregador. É, está lá embaixo no cenamento. Ele quebrou aquele buraco ali e foi, né, sério? Foi. Eita! O Bernard podia ficar na câmera, né? Sim. O que foi? Vou olhar a câmera. Deve levar dois cluster aí. Eu estou pegando cluster no dinheiro. Tô no bar. Essa porra! Eita! Se vocês tiverem uma noção aí, já grita. Foda-se... Descerto aí. Aí, caralho. Fui marcado de novo. Ô, meu Deus. Caramba, cadê esses caras, gente? Vai cavar. Cuidado aí, mano. Não dá cara aí, não. Eu gosto de estar aqui em cima. Eles vão me emocionar pra caralho agora. Pegou lá no dinheiro. Ele tá na frente da janela aí, mano. Aí mesmo, estaria nessa janela aí. Pegou daí. Essa mira do Smoke é muito ruim. Tinha que ter a COG pra arma do Smoke, mano. Eles colocam a COG na arma secundária. É por isso que eu faço mais isso com a arma secundária do que com a primeira do Smoke. Eu coloco a Reflex na primeira, que a Reflex eles arrumaram. Acho que deu bem. E... E deixou a COG na outra. Ó, o K vai reviver ele, sério. Viu, sério? Pô, sério, tô burrão agora, hein? Ele é muito burro, né, tio? Aí, tá na frente dessa janela aí, na esquerda. A janela agora. Aí, ó, na frente dessa janela. Tá revivendo o cara, Cavaco. Vai, puxa ele, Cavaco. Ah, já era. Reviveu, reviveu. Vai mirar do Cavaco. Na janela, Cavaco. O que tá fazendo, querido? Eu não vi a janela, velho. Os inimigos localizaram... Salvei a vida do Cavaco aqui de uma maneira, querido. Nossa senhora, o Cavaco... O Cavaco parecia que tava jogando com um monitor de ponto de cabeça agora. 15 segundos, ele vai ruxar, Cavaco? O tempo encerra em 10 segundos. Pode desesperar o Cavaco, sabe o que ele faz. Ele vai ruxar, Cavaco. Cavaco tá desesperado. Ai, entrou, entrou aqui. Aí, partiu. Ai, ai, desculpa. Filho da puta, que susto. Desculpa. Olha aqui, olha aqui. Oh, oh, oh. Quase morreu, mano. Filho da puta, velho. Quase que deu bosta, hein. Desculpa, gente, desculpa. Mas foi muito bom aí, eu gostei. Gostei dessa partida, foi como? A mira tava como? Legendária, só queria dizer isso. Um beijo.